E aí Boa, amigo Boa 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 Três ou quatro? Três. Três. Troféu. 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 Três. Quatro 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 Eu vou encomizar o senhor que eu vou tocar aqui Vamos fazer como passar pra frente Quatro Desce Um Porra, você tá morrendo Ai, gato Vai, bota aí Bora, bora, da hora Vai Vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem